Tem vídeo que nem eu sei direito sobre o que é, mas bota a música de suspense que eu já vou desconfiar aqui. Tem uma pessoa conhecida que quer mandar um recado para Murilo Rosa. Senhoras e senhores, prepara o coração, bicho, mais do que nunca. Arquivo confidencial, bicho, olha, vai ser revelação. Oi, 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 bota no ar aí, bai, capi, cachorro. Murilo, ei, que prazer ter você aí, hein? Foi difícil conseguir falar com ela, hein? Deixa eu falar, a gente fez Salve Jorge, né? E aí não tinha tanta intimidade. Depois veio a segunda novela, Salvo Se Quem Puder, se estendeu, prolongou, veio pandemia. Pergunta é, você acha que o Otaviano continua acreditando nessa história de beijo técnico, depois de beijo com acrílico, ou você acha que a gente joga limpo? Alô? Vamos jogar limpo, vamos jogar limpo. Diretor? Alô, diretor? Cadê? Sumiu, Otaviano. Foi embora. Ficou tímido, não fica assim, não. Não fica assim, não. Olha, vou revelar aqui uma coisa. Ele é sensível, gente, ele é sensível. Ele não vai... Olha, vamos ver se ele vai lembrar disso. Quem é que liberou o vídeo pra ele? Em Salve Jorge. O quê? Eu fazendo um capitão, mas era um personagem meio maldito assim, meio do mal. Aí fiz uma cena, volta aqui, Taverna, que você vai ouvir essa aqui. Tá, quem autorizou? Eu vou revelar esse segredo aqui, entendeu? Tá, claro, fala aí. Eu fui fazer uma cena com a Flávia, o personagem dela gostava do mocinho, mas o meu... Que é o Rodrigo Lombardi! Rodrigo Lombardi. E aí fizemos uma cena em que Flávia estava... Você lembra? Flávia e Alessandra, sua mulher, fez uma cena comigo. Estava... Estava... De roupa. De lingerie. De lingerie, maravilhosa. Maravilhosa, deliciosa, incrível. E fizemos uma cena incrível. Foi maravilhosa a cena. Foi maravilhosa. Maravilhosa a cena só. A cena. Aí eu encontro com ele, ele... Virei pra mim, cara, a cena foi incrível, assim. Você perdeu um amigo, mas assim, a cena foi... Maravilhosa. Eu lembro. A cena foi incrível. Eu lembro. Você perdeu um amigo ótimo. Cara, eu lembro. E Flávia falou que muitas vezes não usava um beijo técnico. Era língua mesmo pra ficar uma coisa verdadeira. Mentira. Olha, tem uma coisa que eu falo. Por sorte da humanidade, do destino universal da teledramaturgia, nesses 15 anos de casamento da Flavinha, eu ganhei ou já tinha grandes amigos que faziam par com ela. E aqui, bancada da admiração, Antônio Fagundes. Bota, bota, Matheus Solano, Malvino Salvador, você, homens gostosos, bonitos, sexys. Mas todos, ou durante o processo ou antes do processo, eram queridos amigos. E eu ficava babando as cenas suas lindas com o Rodrigo, etc e tal. Eu saía da sala, não assistia, mas eu achava tudo muito maravilhoso. Você sabe o que é? Você assiste tranquilamente? Assiste tranquilamente. Porque a Fernanda, cara, a Fernanda adora assistir. Eu também, eu também nenhum. Mas eu acho que tem uma coisa legal. A Fernanda mandou uma mensagem outro dia, mas eu também já deixo pra lá. O Otaviano até se inspira nas cenas. Você fala, poxa vida, eu vou propor isso. E aí, o que é que é isso? E aí, o que é isso? Barbaridade! Não precisa jogar na cara, não. Pegadinha no cabelo, filho. Benedicto Hall está num complô com Lúcifer. Olha, aproxima a câmera e mostra o que está acontecendo ali. Gente, a mão chega no rosto dele. O que é o piores clipes do Mion? Ele faz isso? Não é loucura, Luciano? Ah, não sei o que é lá. Olha aqui. Beste está entrando. Ele está chupando o beste dela. Olha a mãozinha no cabelo, puxando o cabelo lá. Flávia está arrepiadinha aqui. A veia saltada dela, olha, da mão no rosto. Eita, puxou a mão no cabelo. A única coisa técnica que tem aí é iluminação, mais nada. Gente. Fica triste na onda. Não, está tudo bem. Muito obrigado, equipe. Olha, vocês são de maravilhosos, cara. Muito obrigado pela cordialidade e amizade. Olha aí. Não, pera aí. Bota aqui, bota aqui. Olha que coisa. Só foi um, hein? Enche a tela. Quero que enche a tela para mostrar. Só teve esse, hein? Por causa da pandemia e só foi um beijo. Mas também ele. Mas também ele precisava de outro, né? Cala a boca aí. Você não tem que falar essas coisas. Não, não. Brincadeira. A gente está tão legal. A gente está tão legal. Mó clima legal. Bota. Deu para ver que foi técnico. Nada a ver. Nada a ver. Vocês tiveram um desafio e tanto. Agora falamos. Não, esse foi o momento em que a gente estava todo mundo testado. A gente testava. Ficava três dias. Num hotel. Ia para o hotel. Aí, no dia da cena, testava de novo e fazia a cena. Aí beijava à vontade. Aí podia beijar. Ficava à boca, Jô. Você vai que saco que está hoje aqui. As barbaridades que... Cai dentro, meu filho. Depois, a gente foi fazer a cena do final da novela, em que a gente tinha também um grande beijo. E aí já mudou. O protocolo mudou. Não podia mais ter o beijo. Porque acho que agravou tudo. E aí a gente fez o beijo no acrílico. Então era ridículo. A gente ficava fingindo que estava beijando. Mas isso era a cena, né? Porque o ensaio foi valendo, né? Só na cena. Dá um tempo, cara. Black Munch vai acabar semana que vem, cara. Olha aqui. Vocês passaram por um processo muito difícil. Muito. Muito. Era acrílico. Era bola de tênis. Eles beijavam bola de tênis, gente. Por causa de uma técnica lá, por causa da câmera, né? Tinha bola de tênis. É. As pessoas estavam tentando descobrir soluções, né? É. Então, eu acho que assim, deu tudo certo. A novela foi um sucesso, né? Isso que eu ia falar. Acho que faz tempo que a gente não via uma novela pipocando tanto na boca do povo. Que nem as grandes novelas pipocam. Foi incrível. Era uma novela da sete que estava, né? Batendo ali, no bom sentido, batendo o Jornal Nacional, batendo a novela das oito, né? Então, foi um sucesso. Mas a gente teve ali momentos... Pô, a gente estava numa pandemia. Voltando ali, cinco meses parado, voltando. E tensão, estresse. Então, eu acho assim, todo mundo que participou se envolveu muito ali no trabalho. E todo mundo está de parabéns, né? É, foi demais. Porque o Fred Marink, sabe? O Daniel Ortiz, que teve que reescrever várias cenas, assim. Então, foi um trabalho que merece, realmente merece um carinho aí. Totalmente. Merece aumento da Rede Globo para todo mundo que participou. Isso. Não no meu caso agora, mas para todo mundo. É isso aí. Uau.